Há para escutar no teu silêncio O que eu pergunto sem resposta De o nosso amor ter o seu tempo E o tempo que foi já não volta Quando eu voltei a ser alguém Fico contigo Volto a ter pedras no caminho Sem saber se caminhar ainda sei Consigo, consigo Se me deixar sozinho Quem vai, quem vai cuidar de mim? Daquele jeito que tu sabes mais ninguém Quem vai, quem vai cuidar de mim? Se eu me perder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar um só sorriso Se eu chorar, quem vai dançar sem eu pedir? E deixa a música tocar Quem vai, quem vai cuidar de mim? Quando eu voltei a ser alguém Contigo, contigo Volto a ter pedras no caminho Sem saber se caminhar ainda sei Sem saber se caminhar ainda sei Sim, consigo, consigo Se me deixar sozinho Quem vai, quem vai cuidar de mim? Quem vai, quem vai cuidar de mim? Se eu me perder na tempestade? Quem vai, quem vai cuidar de mim? Sem descuidar um só sorriso Se eu chorar, quem vai dançar sem eu pedir? E deixa a música tocar Deixa a música tocar Deixa a música tocar Oh, oh, oh.. Oh, oh, oh.. Quem vai, quem vai cuidar de mim Daquele jeito que tu sabes mais ninguém Quem vai, quem vai ficar aqui Se eu me perder na tempestade Quem vai, quem vai cuidar de mim Sem descuidar um só sorriso Se eu jurar Quem vai dançar Sem eu pedir E deixa a música tocar Just let me down The door is open Já não sei há quanto tempo que te quero Dizer tudo Confessar os sentimentos que me invadem o coração Dos meus planos para recomeçar do zero o nosso mundo Acabei a meio da viagem por uma ilusão Ligar não chega para pedir desculpa Atear-te, essa mágoa mais que muita das noites E molhei a nossa cama por lá nos dá Tenho que eu te peça para esqueceres de tudo Jurar-te, o passado foi ao fundo do oço Podes inverter o drama quando eu falar Ninguém mais Eu só te quero a ti Eu só te quero a ti E a minha vida não há de português Mas se não mereço pago preço nesta hora Só te quero a ti Tantas saídas se eu não te tiver Mas se ainda é pouco Levo o troco e vou embora Sem ti Sem ti É tudo o que me resta Quem não presta vem para fora Sem ti Sem ti O que fizeres aceito Contrafeito E vou embora Quantas vezes que eu ensaio te dizer-te Nesse dia Nesse dia que não chega porque te deixo para depois E a muralha vai crescendo entre o medo e covardia Pois em vez de ser comigo tu com o outro sejam dois Obrigado Chega para pedir desculpa E essa mágoa mais que muita das noites Que molhei a nossa cama do ar nos dá Nem que eu te peça para esqueceres de tudo Jorar-te O passado foi ao fundo do osso Podes inverter o drama quando eu falar Ninguém mais Eu só te quero a ti E a minha vida não há de português Mas se não mereço pago preço nesta hora Só te quero a ti Não tem saída se eu não te tiver Acho que ainda é pouco Levo o troco e vou embora Sem ti Sem ti Sem ti É tudo o que me resta Quem não presta deita fora Sem ti Sem ti O que me resta O que me resta Sem ti Sem ti É tudo o que me resta Quem não presta deita fora Sem ti Sem ti O que me resta Sem ti O que me resta Sem ti O que me resta Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Legenda por Sônia Ruberti